Música 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 Estamos às margens da BR-316, bem na entrada da cidade de Bacabal, próximo ao posto Paizão, onde, segundo informações de populares, existia aqui, agora há pouco, bastante fogo. Inclusive, a gente pode perceber ainda o restício dessa queimada que existiu aqui na vegetação, as margens da BR-316. O que a gente pode perceber é que ainda existem diversos pontos onde está saindo bastante fumaça. É aqui bem próximo também a esse açude. O que a gente pode perceber é que, mostra aqui, Francisco, aqui foi utilizado um material, um arado, para fazer a preparação de uma pista de um local para locomoção dos animais e, depois de todo esse material, foi ateado fogo. A gente pode perceber que aquele local ali da vegetação, que tem ali bastante sabiasais, também foi ateado fogo e o que a gente pode perceber é um fogo mais controlado. Não existe tantos riscos à população. Porém, o prejuízo maior é esse aqui. Se você observar, subindo aqui a BR-316, sentido a Bacabal, existe muita fumaça vindo deste local, deste terreno, para a BR-316. Agora há pouco, a informação que acabamos recebendo é que existia muita fumaça que estava atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Agora, nesse momento, o fogo já está mais controlado e a fumaça já está diminuindo. Mas ainda podemos perceber que existe muita fumaça e ainda alguns locais que existe fogo. Tendo em vista o trabalho do Corpo de Bombeiros, não sabemos ainda precisar se eles já fizeram um trabalho preliminar nesse local ou não. Porém, o que a gente está constatando nesse momento é que existe ainda muita fumaça, tanto no terreno quanto também na BR-316. Enquanto isso, a nossa equipe de reportagem vai continuar de perto, acompanhando essa situação. Há poucos dias, poucos metros daqui, no posto Paizão, ocorreu um incêndio de grandes proporções. E ficou alerta. Se você, que é motorista, está fumando, evite jogar baganas de cigarro na beira da pista, porque isso pode prejudicar outros motoristas, tampando assim a visibilidade, podendo ocasionar outros acidentes. Daniel Azevedo, das margens da BR-316, para os estúdios da TV Cidade.